O mês de novembro começou sem registrar nenhuma morte em 24 horas por causa da covid-19 em Goiás. Com o aumento da vacinação, a ocupação dos leitos de UTI com casos graves aqui no estado também está em queda. Vivemos um dos melhores momentos desde o início dessa pandemia, mas isso não pode ser interpretado como fim da pandemia, como fim da covid-19. A covid-19 ainda está acontecendo, o vírus está circulando e a pandemia não acabou. A rede hospitalar estadual está com 30,40% dos 407 leitos de UTI ocupados. O índice de ocupação das enfermarias é de 17,33%. Em Goiânia, das 786 vagas de UTI implantadas, 259 estão em uso, o que equivale a 32,95%. Dos 1.503 leitos de enfermaria, apenas 174 estão ocupados, o que equivale a 11,58%. Bem diferente dos quase 100% de ocupação em momentos de pico da covid-19. Ao todo, aqui em Goiás, mais de 906 mil pessoas foram infectadas com a doença desde o começo da pandemia. Dessas, 875 mil conseguiram se recuperar e mais de 24 mil pessoas morreram aqui no estado por causa de complicações causadas pela doença. O estado já recebeu até agora mais de 10 milhões de doses de vacina e mais de 5 milhões de pessoas já receberam a primeira dose. Já a segunda dose ou dose única foi aplicada em mais de 3 milhões de goianos. Mesmo com a vacinação bem adiantada, as autoridades afirmam que ainda não é hora de relaxar e que todos os cuidados precisam ser mantidos. Até que tenhamos um percentual maior da população vacinada, é necessário que os protocolos sejam mantidos, principalmente o uso de máscara e, de preferência, se for local com mais pessoas, com aglomeração, que seja um local aberto e bem ventilado.